Pai, viemos te louvar Por tudo que fizeste a nós Ó, viemos te exaltar Pelo que ainda vais fazer Nem mil palavras poderiam expressar Pois em tempo de aflição És a nossa proteção E em todo tempo permaneces sendo fiel E rendido a teus pés, Senhor Louvores vamos levantar E em toda terra teu nome exaltar Pois é um Deus tão grande Um Deus que vive Rei dos reis e digno Do nosso louvor Pois é um Deus tão grande De amor tão grande Rei dos reis e digno Do nosso louvor E eu não temerei Quando a noite vier Pois não me deixa Seja como estiver Segurarei em tuas mãos Sei não Vou me afogar Pois em ti sei Que posso descansar Pois é um Deus tão grande Um Deus que vive Rei dos reis e digno Do nosso louvor Pois é um Deus tão grande De amor tão grande Rei dos reis e digno Do nosso louvor Pois é um Deus tão grande De amor tão grande Rei dos reis e digno Do nosso louvor Pois é um Deus tão grande Pois é um Deus tão grande De amor tão grande Rei dos reis e digno Do nosso louvor A ti Deus tão grande Um Deus tão grande Amém Aplausos 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 O que é isso?